Um carro do modelo Fiat, que estava estacionado na frente de um hospital no bairro do Camarão, em São Gonçalo, foi roubado em plena luz do dia. O caso aconteceu na última quinta-feira e o veículo era de um vendedor de 26 anos que acompanhava o parto da esposa no hospital. Após o nascimento, o vendedor precisou sair com o carro e não o encontrou. Foi quando soube que seu veículo havia sido roubado e os acusados levaram o automóvel empurrando pela rua, sem medo de qualquer repressão.